Não, deixa eu informar aqui Já vou nele colocar branco já, Davi Então coloca preto Pra ficar bem da hora Pra ficar... Não é bom a gente sair e voltar? Uhum Faz o capitão pra mim aí Deixa eu ver se eu acho Faz o capitão pra mim Ah Ah Vou mandar ele mandar, então, fazer o que, né? Eu tentei achar, não fazia não Olha lá, ele mandou aqui Calma aí, se é possível É o City, como ele escreveu, olha lá Vamos lá, pessoal O mínimo aqui que eu aceito é a vitória, viu? Ok, e terminar com os 11 em campo? Caralho É verdade, não é importante? Hoje é 5 de novembro, na Inglaterra é feriado, dia de Guy Fawkes É, é tudo maiúsculo, né? Como é que a gente ia achar essa merda? Chega de enrolação, agora tá valendo É, é só marcar o passo aqui que a gente resolve nesse problema, viu? Mano, tá travando demais, velho Eu vou cair, mano Vou cair Se for cair, a gente vai dar kit, gente, a gente tem um kit aqui Não, calma, isso vai vir Não sai da cara Vamos tentar tocar no X, mate Ah, não, de boa Tocou forte Olha o tamanho desse picante de cara, velho Mal do pelo passo Agora aqui que vai dar merda Olha lá, o cara abrindo lá, o cara correndo lá, tá vendo? Ele vai cruzar, pô E ele tira o perigo dali Mas tá virando brincadeira já Enquanto vocês a vezes vão bater O ponto Ao meio, ao meio Deixa a capa aí, esse da gente aqui tá foda Boa, boa, boa Gente Quando a bola for assim Por favor, mas por favor Não pegue a bola E todo mundo E não suba correndo Porque espere Entendeu? Ficou subir Bota pra subir andando Não correndo, ok? Ah, pesão Foi mal Epa Vamos lá Sabe de uma coisa, gente? Vamos pra cima E agora a bola mudou de lado Manninger Isso Vai, vai a bola Cadê você? Foi pro gol Aparece bem o goleiro pra ficar com ela Não, não Foi boa Tá bom Tá bom Tá bom Chutamos Já mostramos nossas garras Vou mostrar pros caras que a gente não tá de brincadeira Lampas Boa Apare, Barbosa Ganhou Volta Vou voltar Ó, pessoal Deixa o Barbosa aí Na área aí, viu Deixa o outro também aí Barbosa A marca do pênalti Eu vou tentar, viu Se vai Já tava me dando lá Como é que ia trocar aí Mas bateu sozinho Vai, Barbosa Vai, Barbosa Tem espaço pro cruzamento Boa, Vitor Aí é gol Aí é gol, meu filho É gol Tem, eu não quero Boa Deixa eu ver o look Boa, Vitor Boa bola Boa bola, Vitor Boa Vamos manter esse ritmo, galera Vamos manter esse ritmo Ó, vamos manter esse ritmo Ó, vamos manter esse ritmo No meio de campo No meio de campo Ele apareceu no lugar certo Na hora exata Pra fazer o corte Olha a bola na área Afasta o perigo Ó, o outro Segundo o palameu É do primeiro Tira, tira É bateu o goleiro Vou dar um bicão pra frente Jogo que você veja Boa, 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 boa Espero, espero o lateral Espero o lateral chegar Vai pra frente Vai pra frente Pode ir Esse, esse, esse Boa Ele tá com paz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa, mate A bola deu certinho Boa Virada de jogo Faltou capricho Perderam a bola E ele manda o perigo Embora Usou a cabeça No passo Messi Bela entrada Pra ficar com a bola Calma, Davi Isso A dúvida Dá um bico pra frente Boa 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 De novo Tenta de novo Tenta de novo Ah, offside Impedimento Impedimento Marcado A bola Saiu A tela Marcada Boa Boa Garoto Fica nele, Davi Fica nele Fica nele, Davi É só marcar no Ai Se ele tivesse dado o bote Ele tinha pego a bola Boa, boa Vale Falta marcada Vai vir cartão Tô Rapado Ele vai mandar na área Fica ligado nessa jogada Por favor Ainda bem que ele tocou errado Porque esse cara tem uma jogada assim Que é foda Valeu Tocar na Tocar simples Jones Bola retomada Pode picar o contratado Não, de boa Vamos, Jones Vamos tocar simples Espera aí, mate Espera o lateral chegar Espera o lateral chegar Beleza Ele não passa pro lateral Meu Deus Acho que troca sim Aperta o R2 aí Aperta o Pra baixo aí Esse Não trocou não Não Tá, beleza Não Fica onde você tá, Pezão Se a gente pede lá, Pezão Eu vou, viu, Pezão Na próxima vez eu vou Você fica na sua ponta, beleza Ele se livrou da bola Apresentação Falta Falta bem marcada pelo professor Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim É em você É em você, Pezão Ah, foi forte Será que esse aí vai ser o gol da vitória? Tem replay na tela pra vocês É, também acho Boa, mate Ah, Davi Eu tô pedindo, velho Tenha calma, meu filho Boa, boa Jogo pra você Porra, mate Me quebrou Mas tá bom, mate Tá bom, mate E eu também achei Eu tava mirando você Já na hora Já Mas foi boa, mate Foi boa, mate Tá bom, mate Tá bom, mate Não, Marta Me ajuda a fazer isso Ah, ele tentou muito Vai ficar de foda Opa, cuidado com essas bolas, galera Não, Marta Ah, não Ah, não R2 Cuidado a puta Amigo, é um carrinho Ah, não 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 fica nervoso, gente A gente vai A gente vacila Pra bestida, velho O ataque tá tendo muito espaço pra jogar Aí tudo fica mais fácil É sua Tem dois aí, hein Bora lá, pezão Agora é nóis, hein Carrega Carrega, pezão Carrega, filho Eu sabia que essa bola não ia lá, velho Pezão, vamos lá Era mais fácil se eu fazia a ponte Lembra da história do Chico Xavier? Essa é pra você também, po Não Na dúvida, chuta, chuta Puta que o pariu, velho Chuta, velho Pelo menos o time tá tentando, Thiagão É importante manter a bola lá no ataque Passou de cabeça, bom lance Se jogar na área é perigo Boa E agora a bola mudou de lado Chegada firme da marcação Trava, Davi Trava, Davi Trava De novo De novo, meu parado Floro Flores Apresentaço pro adversário Boa Gente, vamos manter a calma A gente tá ganhando, hein Não esquece, não Olha o ataque do aparelho Vai pintar ataque perigoso Aí a defesa foi muito bem, fechou o espaço e ele saiu com o bole e tudo E a torcida começa a roer a unha, todo mundo nervoso, vem bola na área, vem escanteio por aí Boa Barbosa Ó, isso é bola na área dos caras, viu Fica ligado que é bola na área, não dá condição não, velho Marca esse grandão aqui, ó Barbosa, esse daí, tá vendo Mate, esses caras Tá na sua direita, hein, mate Ah, meu filho, acabou de acordar, velho E ele manda o perigo embora Vai ser cobrado um lateral por ali Caraca, meu filho acordou Pô, tô só indo eu Vai pra área, então Não, 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 não Olha o cruzamento Messi E gol Caraca, meu filho Só para deixar claro, todo começou numa lateral, hein Vamos rever o lance do gol Parece que a bola sempre procura quando você tá bem posicionado, né, Thiago Boa, gola E não perdeu a chance depois do rebote Campos Floro Flores Outro Um, 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 um Então anda, pô Pé de bola, pé de bola, Davi Isso Cadê você, pesão, ali? Tá correndo lá na frente Então você faz o seguinte, Pedro Melhor que você não tá aguentando mais, você fica embaixo Sobe não Mais um arremesso lateral, vem aí Olha, eu vou abrir aqui, hein Eu vou abrir aqui, hein Eu toca aqui já que você veja Eu vou abrir, tá vendo Eu vou abrir Não vai lá, não, pô Ai, deu, ó pra ir, né, que deu mesmo Caraca, você Tiago, você veja, tá profissional nisso, né Ah, do lado, homem Pela queixa do jogador tem toda a cara de uma distensão Vamos deixar Chuta, panda Vai fazer um arremesso ali na frente A defesa tava esperta E que sentou o lateral E ele tira a bola de lá Tô tocando muito mal nisso aí Acho que é o campeão Pô, tá aqui o goleiro final da frente A bola vai pra fora É lateral Caraca, o jogador tá morto aqui, velho Ah, é pro mate É o melhor que tá morto aqui, velho Tá morto Se quiser recuar, recua Boa galera Perfeito, hein Jogo perfeito, galera Boa galera, o jogo foi perfeito, hein Se quiser subir de divisão, eles podem sim sonhar com o título Ah, se não tirar então eu nem vou tirar Vou fumar então Passei muito mal nesse jogo Passei muito mal Passos ruins Tá bom, pô Jogou bem, jogou bem, gostei Eu achei que você jogou bem assim, velho Não vou mentir Quem tomou o cartão sobre dentro do nosso time só foi só o mate, né Só o mate tomou o cartão amarelo Um gol de Barbosa, um gol de mate Assistência minha, assistência do Vitor Olha o final aí, mano Não, de boa Valeu Jogo bem Recebeu, já era Foi ótimo Tava travando muito, mano Aí eu falei Ah, vou ter que sair, não vai ter jeito Pô Pô, parabéns, mano Davi jogou muito Oi Parabéns, mano O próximo jogo conta O cartão amarelo e vermelho? Contra Todos os jogos contam Todos os jogos contam Todos os jogos contam, entendeu? Tchau, tchau.